E hoje eu vou ter voz, vamos falar sobre esta estiagem que acontece aqui na região e em todo o país. Uma das maiores estiagens que acontece em nosso país e também na nossa região. E vamos falar um pouco sobre essa questão da água que tem faltado em algumas cidades da região e os motivos pelos quais isso tem acontecido. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com a professora de meio ambiente da Escola Técnica Pedro Badrã, Maria Cláudia Faria. Maria Cláudia, muito obrigado por estar aqui hoje no Ter Voz. Para falar um pouco mais sobre essa situação grave, que assim a gente pode dizer, que vive não só no estado de São Paulo e também na nossa região. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Para a gente começar, Maria Cláudia, como a gente pode dizer o que está acontecendo com a nossa região? Que a gente vê uma estiagem que já tem provocado a falta de água em algumas cidades da região, que tem se tornado crônico. Inclusive, tem cidades que tem anunciado já o racionamento de água. Bom, Estêvão, o que está acontecendo é um fenômeno natural, né? A estiagem prolongada, ela é um fenômeno natural. Não tem como o homem controlar, né? Mas o que acontece é que isso não é um fator isolado só desse ano. Nós já temos vários anos que tem chovido menos do esperado. Então, em algumas cidades, os reservatórios não estão sendo repostos. Ou os rios mananciais também estão sofrendo com essa estiagem prolongada. Mas, de onde vem esse problema? Esse problema não é um problema recente. Então, o problema é que ele já começou, basicamente, há 40 anos atrás, quando a gente teve uma inversão da nossa estrutura de população. Nós tínhamos 80% da população vivendo na área rural, 20% nas cidades. E hoje isso inverteu. 80% vive na cidade e 20% na área rural. E a gente tem que lembrar que a água, ela não serve só o homem. Só as nossas necessidades básicas, né? Apesar de ela ser um fator de sobrevivência, não é só o homem que usa a água. A indústria usa... Só pra gente falar um pouquinho de números, né? No mundo todo, 70% da água consumida, ela é consumida pela agricultura. 23% pelas atividades industriais, as mais diversas atividades, né? E é só em torno de 6%, 7%, que é a água destinada ao abastecimento humano. Que é essa que ela é prioritária. O que quer dizer isso? Se faltar água, o abastecimento humano, ele tem que ser priorizado. Agora, com relação a esse ano, este verão, a gente observou e observa pouca quantidade de chuva. Choveu muito pouco nesse verão. E isso, com certeza, atrapalhou, porque os reservatórios acabaram ficando abaixo do esperado. Qual a previsão, até de acordo com os ambientalistas, os meteorologistas, pra que essa situação comece a se normalizar? Bom, espera-se que final de setembro, começo do mês de outubro, né? Quando a gente tem o final do inverno, começo da primavera, então que comece de novo a chover. A estação da chuva nossa aqui é o verão, né? O nosso verão é a estação chuvosa, né? Então, espera-se que final de setembro, começo de outubro, volte a chover e a gente tenha uma reposição do volume de água nesses reservatórios. Ainda não se sabe, estudiosos ainda não divulgaram, se a previsão de chuva que terá esse ano será suficiente pra repor esses reservatórios, né? Não se sabe se é suficiente, mesmo porque, como a gente estava falando, não é só uma questão de reposição, é uma questão de demanda, né? Então, a demanda por água, ela aumenta, quando chegam os meses de verão, aumenta mais, né? Porque a gente tem um consumo maior de água. Então, esse balanço entre a reposição da água pela chuva, né? Que é um fator climático, ambiental, e a demanda que aumenta, é uma demanda crescente, tem dado um balanço negativo aí, por conta dos reservatórios que não estão atingindo o seu volume máximo. A gente vê, e houve notícias nos veículos de comunicação, que falta-se investimento na construção de novos reservatórios, na questão de produção de água, através de também poços artesianos, pra que não seja apenas dos rios retirada essa água. Como que você tem observado isso também, como professora, como uma pessoa que está na frente aí da questão do meio ambiente? É, a questão é a seguinte, a gente tem que lembrar, não importa de qual é a fonte, se ela é superficial, como nos rios, se ela é subterrânea, como os aquíferos e poços, essa água tem que ser reposta, né? A gente retira ela da natureza e depois, quando chove, ela tem que voltar, né? A questão é a seguinte, é que, como eu falei pra você, aumentou a demanda, as cidades cresceram, aumentaram as redes de abastecimento de água, a atividade industrial também aumentou, então aumentou a demanda por água, né? A necessidade de água aumentou. Então, são coisas que a gente tem que repensar no futuro, né? Um recurso que existia em uma quantidade grande, né? Agora, talvez não tenha mais essa oferta, como já existe em outros países, que não tem uma oferta de água como a gente tem aqui no Brasil, eles trabalham com um recurso natural muito mais escasso do que nós. Então, a gente tem um problema de... Tinha um problema de abundância, né? Não era... Não precisava ser um produto caro, porque tinha muito. Agora, nós estamos tendo uma realidade de escassez. Então, muitas coisas têm que ser repensadas. A primeira delas seria o mau uso, né? O mau uso de um recurso que está ficando escasso. Então, o combate é o desperdício, primeiro. Então, vamos aproveitar, Maria Cláudia, como que hoje as pessoas que vão assistir essa matéria, como que essas pessoas podem amenizar e muito essa situação na maneira de utilizar esse recurso? Isso. Bom, a gente, como eu falei pra você, a gente tinha um recurso que era abundante, né? Então, se alguém falasse assim pra você, a água vai acabar, a gente nunca vai acreditar nisso, né? Porque, ah, mas depois chove, a água volta. Mas, na verdade, aumentou o número de usuários, não está conseguindo repor as mesmas quantidades. Tem a questão da qualidade também, que a gente pode falar depois. O que cada um pode fazer é pensar em mudanças de hábitos. Então, quando a gente... É muito fácil pra gente abrir a torneira da nossa casa. Você tem ali uma água limpa, tratada, né? Que veio de longe, alguém fez isso pra gente. Foi lá, buscou, tratou e trouxe pra nossa casa. Então, a gente não tem esforço nenhum. Mas a gente precisa começar a pensar que se ela faltar, a gente vai ter que mudar de hábito. Então, a gente já deve começar a pensar nisso. Então, tem coisas que a gente faz que não são hábitos saudáveis para o meio ambiente. Por exemplo, vamos lá, lava a calçada todos os dias e usa a mangueira como vassoura. Não que a gente não deva lavar a calçada. A gente deve lavar quando necessário. Mas é de forma mais... É com uma certa gestão, né? Eu posso barrer a calçada antes, tirar o lixo e depois com um ou dois baldes de água a gente lava a calçada toda. E não precisa ser todo dia. Eu posso começar a fazer isso duas vezes por semana ou uma vez por semana, né? Se todo mundo fizer isso, já é uma boa economia. O fato de que a gente escova os dentes com a torneira aberta, né? Você não vai deixar de escovar os dentes. Você fecha a torneira, escova os dentes e depois você abre. Lavar o carro. Você pode diminuir a quantidade de água que você usa para lavar o carro. Colocar até na mangueira aquela... Colocar o compressorzinho que abre e fecha, né? Quem não tem condições de ter o compressor, com um ou dois baldes de água, você pode lavar o carro e depois enxugar, né? Então, são coisas que a gente não precisava fazer. Porque não havia necessidade. Mas que talvez a gente deve começar a pensar até que a gente vai ser obrigada a fazer isso. Um dos principais problemas que gasta-se muita água é a questão do banho. Do banho também. Ele sabe que é uma grande quantidade, né? Do banho também. A gente fica lá 10, 15 minutos com o chuveiro ligado e aquela água escorrendo e indo embora. Sendo que a gente sabe que em outros países... Eu não viajei, mas quem já viajou para países da Europa, por exemplo, muitos hotéis é cobrado por minuto. O banho é cobrado por você ter uma determinada quantidade de água que já está incluso na sua diária. E se você usar mais do que aquilo, ou se você quiser um maior volume de água, você vai pagar muito caro por isso. Hoje, a gente observa algumas medidas que estão sendo feitas em escolas, restaurantes, bairros, para economizar também essa questão d'água. A torneira você pressiona, ela segue uma quantidade de água e fecha sozinha. Isso mesmo. E também a mesma coisa com a descarga. Com a descarga, que é um sistema antigo. Aquela válvula que a gente aperta, ela é um sistema antigo que consome uma quantidade muito grande de água, mas que é uma tecnologia que podia ser utilizada em uma outra época. Talvez, agora, no futuro, muitas coisas vão mudar. A gente já tem encontrado no supermercado produtos de limpeza que vêm concentrados. O que a indústria fez? Ela retirou a água dali. Deixou, a gente vendeu o produto diluído e está te vendendo concentrado. Com isso, ela economiza na embalagem, na água que ela incorporava no produto e até no transporte. Então, muitas indústrias já estão se antevendo a essa questão da água. Por quê? Para elas, a água é uma matéria-prima. Então, indústria de bebidas, que precisa de uma água de excelente qualidade. Indústria de medicamentos. A indústria de alimentos também. Eles precisam de água de qualidade excelente. Porque tem, inclusive, relação com a saúde, uma relação sanitária. Então, essas empresas, grandes empresas, já estão se antevendo a esse problema futuro. Porque sabem que a água vai influenciar no preço dos produtos. É uma comódica. Tem residências que a gente tem observado que são todas sustentáveis. Com aquela água do banho, ela vai para um reservatório na residência e ela é reaproveitada para lavar o total, lavar a calçada. A intenção já é essa, né? É essa. E é o seguinte, a gente tem que pensar sempre que a água, ela é tratada. Ela está própria para ser consumida. Então, esse é o fim principal, né? É garantir a nossa saúde. É um bem a preservar, né? Os outros usos da água, por exemplo, lavar a quintal, lavar a casinha do cachorro, não precisam, entre aspas, de uma água com essa qualidade. Então, pode ser uma água de reuso. Então, à medida que você falou de residências sustentáveis, à medida que novos estudos foram sendo feitos, né? E novas tecnologias, isso vai ficando mais barato. E aí, todo mundo fica uma tecnologia acessível para todos, né? Aqui na região, a gente observa que tem cidades que já estão controlando um pouco da distribuição da água. Aqui a gente observa Cristais Paulista, São José da Bela Vista, em Guará, como é da Sabesp, o valor da água é mais caro, não falta. Ipuã também não tem faltado, porque acho que lá tem grande quantidade de minas, que, nessa produção de água. São Joaquim, Orlândia, não está faltando. O Orlândia tem um problema crônico da falta de água em alguns bairros, mas estão todas as cidades da região trabalhando no limite. É um momento para se pensar nisso, né? É um momento para se pensar. E para, mesmo as cidades que não têm problema com abastecimento, não quer dizer que elas estão numa situação muito confortável, né? Se elas quiserem crescer, por exemplo, novos empreendimentos, têm que ter uma oferta de água. Então, o momento agora é da gente trabalhar, eu penso, a minha opinião, né? Da gente trabalhar a questão da conscientização. Aproveitar os meios de comunicação, como jornais, a televisão, os líderes comunitários, né? Trabalhar com a população a questão do desperdício. Fazer um melhor uso da água, né? Isso é bom para todo mundo, né? Porque se você tem uma oferta maior de água em um determinado município, isso pode atrair novas empresas, isso significa novos empregos, novos investimentos, né? Então, a questão ambiental não pode ser esquecida mais por ninguém. A gente tem que estar sempre pensando, ó, vamos combater o desperdício. Não é não usar. Ninguém vai deixar de fazer as necessidades diárias dentro de casa por conta disso enquanto tiver água, né? Por conta de economia. Mas é usar de forma mais racional. Isso todo mundo pode fazer. Para a gente encerrar, a gente vê que essa questão da água muitas vezes é utilizada também politicamente. Porque a gente vê que nem São Joaquim a taxa da água é 15 reais. É um custo muito barato, essa questão da água, pelo tanto que se gasta para produzir a água. Apesar disso, os prefeitos que passam não reajustam por um fator político, que isso pode atrapalhar na questão de voto. Isso não acontece só aqui, acontece em vários municípios da região. Fazer uma lei também para multar as pessoas que lavam calçada, que usam a água de maneira incorreta, também é uma questão não política, que pode atrapalhar na questão de votos. Qual que é a saída para isso? Olha, eu acho que todas as cidades que você falou, a questão do preço da água, a questão da multa, a questão política, são questões a longo prazo. A gente vai chegar nesse momento também. Mas eu penso que no momento, talvez o papel das prefeituras seja um incentivo à economia. como incentivar o consumidor, independente do preço que ele paga, a gastar menos, a consumir menos água. Como eu falei, isso é bom para todo mundo, até para o próprio consumidor. Então, talvez uma premiação, aqueles que economizarem a água. Então, é um incentivo, né? Eu não sei te dizer assim, como isso poderia ser feito, se uma doação de cestas básicas, não sei, algum tipo de incentivo. Talvez um abate do imposto. Um abate do imposto. Isso mesmo, incentivo fiscal, né? A pessoa tem uma diminuição, uma pequena diminuição. Não precisa ser grande coisa, né? Pequenas atitudes dão grandes resultados, né? E para o consumidor, é importante, né? Se ele tiver uma diminuição, não sei, da conta do imposto dele, eu não sei te dizer legalmente como que isso pode ser feito, né? Mas eu acho que, na questão ambiental, o incentivo à conscientização é o que mais tem resultado. Muito mais, talvez, do que a multa. E do que o preço alto. Porque se você aumentar o preço, e a pessoa tiver condições de pagar, ela não vai economizar. Ela fala, pode aumentar. Eu tenho recurso, eu pago. Aí vai achar aquela questão. Então, o objetivo é a economia de água. Não de valoramento monetário, né? Então, esse trabalho de conscientização, eu acho que a curto prazo, até a longo prazo, é o que vai ter mais resultado. Tá certo, professora. Muito obrigado por estar aqui hoje no Tepoz. Para falar sobre um assunto muito importante, que não se fala mais hoje, que é um assunto que se fala muito nos veículos de comunicação, essa questão da falta de água, da estiagem, da baixa dos reservatórios, de todas as hidrelétricas, de todas as estações de tratamento de água, é que está faltando muita água. Eu agradeço, viu, a participação, e sucesso para todos nós nessa luta. Muito obrigada a vocês. E eu acho que vocês têm um papel fundamental, né? O trabalho de divulgação, de campanhas, mesmo, talvez, vocês levantarem uma campanha, né? Isso é muito importante. Para os órgãos de meio ambiente, para as secretarias de meio ambiente, precisa de um veículo de divulgação. Falamos, portanto, com a professora Maria Cláudia Faria, ela é professora do curso de meio ambiente da Escola Pedro Badrã, aqui em São Joaquim, e fala um pouco sobre esse momento de estiagem, que vive toda a nossa região, e passou dicas para a questão de economia de água. Obrigado.